Olá pessoal! Tudo bem? Espero que estejam todos muito bem e se cuidem. Hoje a gente vai fazer uma aula, vamos fazer um aquecimento bem rápido, vamos fazer uma corrida novamente. A gente está parado aqui, correndo para frente, voltando para trás. Correndo e correndo. Um espaço mais ou menos de 2 metros, só para vocês se aquecerem. Façam 3 séries de 30 segundos, depois vocês vão correndo para o lado. Põe a mão, põe para o lado, põe a mão. Também é a mesma coisa, 3 séries de 30 segundos. Feito isso, vamos para a parte técnica. Hoje a parte técnica a gente vai com algo mais complexo. A gente vai tentar fazer uma sequência de 3 golpes. Então esses 3 golpes são uma combinação de golpes que vocês vão tentar imaginar, executar e na luta tentar fazer como vocês estiverem lutando. Então a gente vai começar com um sasai. Sasai, ou seja, puxando para o adversário e varrendo no pé aqui. Tá bom? Varrendo aqui. Depois um eashibarai e um morotei sainal. Então estou aqui, vou fazer o sasai, eashibarai e um morotei sainal. Certo? Vesto, né? Direito, colocando aqui. Então vou bater aqui e ele vai fazer essa volta. Um eashibarai e um morotei sainal. São 3 séries de sequência de golpes, né? De 3 golpes. Pô, professor. Tá meio complicado, então a gente vai lá. Sasai, como se estivesse puxando o adversário. Tá puxando o adversário e dá um palco, você vai... Barrei aqui, né? Vamos adversar bem pra cá. Outro... E depois finaliza. Certo? Sequência de 3 golpes. Eu vou estar no lugar da pessoa que vai tomar o golpe. Eu vou fazer isso aqui, vou juntar o pé, aí vou tomar o terceiro golpe. Tá bom? Então estou aqui. Vou adversar a vez, corrido, e vou executar aqui. Esse é o terceiro golpe que finaliza. É o golpe que vai ser o derradeiro, né? Vai jogar o adversário, tá? Canhoto. Tá esquerdo na frente. Vai puxar, ó. Eu vou estar girando aqui e vou varrer. Na direita, aí faz com o seu lado, tá? É como se estivesse querendo rodar com o adversário. Vou rodar com o adversário aqui. Vocês imaginam, vou doer no chão, tô rodando, e na rodada vou bater um sasai. Depois do B, a shibarae. E na sequência, o sua inai. Tá certo? Ah, mas eu ainda não consegui pegar. Então a gente pode começar. Pronto. Sasai, né? Vou puxar e vou para frente. Ok. Um. Vê a shibarae. Dois. De novo. Um. E dois. Tá certo? Um. Dois. E três. Puxa. Melhorou. Pronto. Essa forma é um. Canhoto. Eu vou entrar a sasai pro lado, tá? Da bola, tá? Da bola, eu só saio pra cá, vendei a shibarae e vou virar um sasai. Tá certo? Vamos com o cara, eu vou pensando, procura executar da maior forma possível. Se ficar com dúvida, pessoal, se ficar com dúvida, vai lá, entra, pegue o questionário, responda e manda mensagem pra mim. Professor, eu fiquei com dúvida no qual eu vou. Pra sequência. É... Esse desafio aqui é legal, né? Porque é três drops agora, né? Dois. Dois é fácil. Agora três. E tá melhorado. Tentar, treinar bastante. Colocar em pasta tudo aquilo que vocês aplicarem. Prestar muita atenção e executar todos os golpes, tá? Eu espero que todos tenham entendido. Vou ficar com dúvidas. Vamos ficar com a próxima aula. E questionem. Perguntem. Não, professor, eu tô com dúvida. Perguntem. Eu vou tentar responder da melhor forma possível e tentar maneirar cada vez mais a aula, tá? Até o próximo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.